Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Neste vídeo vamos corrigir a questão 95 do caderno amarelo do Enem de 2019, segunda aplicação. Esta questão é semelhante à questão 133 do caderno amarelo da primeira aplicação. Ela envolve, ao mesmo tempo, reações ácido-base, concentração de soluções e estequiometria. O enunciado da questão é o seguinte, o vinagre é um produto alimentício resultante da fermentação do vinho, que, de acordo com a legislação nacional, deve apresentar um teor mínimo de ácido acético de 4% volume-volume. Uma empresa está desenvolvendo um kit para que a inspeção sanitária seja capaz de determinar se alíquotas de 1 ml de amostras de vinagre estão de acordo com a legislação. Esse kit é composto por uma ampola que contém uma solução aquosa de hidróxido de cálcio 0,1 mol por litro e um indicador que faz com que a solução fique cor-de-rosa, se estiver básica, e incolor, se estiver neutra ou ácida. Considere a densidade do ácido acético igual a 1,10 gramas por centímetro cúbico, a massa molar do ácido acético igual a 60 gramas por mol e a massa molar do hidróxido de cálcio igual a 74 gramas por mol. Qual é o valor mais próximo para o volume de solução de hidróxido de cálcio em ml que deve estar contido em cada ampola do kit para garantir a determinação da regularidade da amostra testada? O que nós vamos ter que calcular? A quantidade de hidróxido de cálcio que vai reagir com 1 ml de vinagre se ele tiver a concentração exata da legislação, que é 4% volume-volume. Então, primeiro vamos trabalhar com esse 4% volume-volume. A legislação fala que o vinagre deve ter o ácido acético em uma concentração mínima de 4% volume-volume. O que seria 4% volume-volume? Toda vez que a gente pensar em porcentagem, a gente pode pensar em 100. Então, o que seria 4% volume-volume? Se você pegar 100 ml do todo, 4 ml vão ser o ácido acético. Então, se você pegar 100 ml de vinagre, 4 ml vão ser de ácido acético. Agora, o teste não vai ser realizado com 100 ml de vinagre. Ele vai ser realizado com uma alíquota de 1 ml. Se 100 ml contém 4 ml de ácido acético, posso fazer uma regrinha de 3 aqui, 1 ml vai acontecer x. Vou multiplicar cruzado aqui para achar a resposta. 100 vezes x, 100x, 1 vezes 4, 4. Esse 100 está aqui multiplicando, vou dividir ali o 4. Então, 4 dividido por 100x é igual a 0,04. 0,04 o que? ML de vinagre, corta com ML de vinagre, 4 ml de ácido acético. Então, a minha amostra vai ter pelo menos, tem que ter pelo menos 4 ml de ácido acético. Tá bom? Agora, O que é 4 ml de ácido acético? Só que em gramas. Num enunciado aqui, fala pra mim que a densidade do ácido acético é 1,10 gramas por centímetro cúbico. Tem uma maldadezinha na questão aqui, que ficou alternando entre unidades. Centímetros cúbicos e ml é a mesma coisa em termos de volume. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Tá? Então, o que é que 1,10 grama por centímetro cúbico significa? É que cada centímetro cúbico, cada ml de ácido acético, equivale a 1,10 gramas. Então, 1 ml equivale a 1,10 gramas. O 0,04 ml que a gente calculou vai equivaler a x gramas. Montamos outra regra de 3. Vamos multiplicar cruzado pra resolver. 1 vezes x, x. Ah, e além disso, aqui eu vou cortar as unidades, minha resposta vai ser em grama. 1 vezes x, x. 0,04 vezes 1,10. 0,044 gramas de ácido acético. Essa é a quantidade mínima de ácido acético que deve ter em 1 ml de vinagre. Tá? Agora, ele vai fazer o teste da presença de ácido acético com o hidróxido de sódio, CaOH2. Isso aqui vai ser uma reação ácido-base. O hidróxido de cálcio é uma base que tem duas hidroxilas. E o ácido acético é um ácido em que só esse hidrogênio aqui é ionizável. Então, meu ácido tem um hidrogênio ionizável e minha base tem dois grupos OHs. Eu vou ter que balancear isso aqui antes de escrever a reação, que eu preciso ter o mesmo número de hidrogênio ionizáveis e o mesmo número de OHs na base. Se eu tenho só um hidrogênio ionizável no ácido, eu vou usar dois mols do ácido para cada um mol da base. Agora sim, eu tenho dois Hs do ácido ionizáveis e dois OHs da base. Isso vai me dar duas águas. Tá bom? Além disso, vai me dar o sal, que é o que sobrou da base, e o que sobrou do ácido. Mas o que mais me importa aqui é o seguinte. Cada dois mols de ácido acético vão reagir com um mol de hidróxido de cálcio. Então, a reação em proporção de mols aqui do ácido acético com o hidróxido de cálcio é de dois para um. Só que eu vou reescrever isso aqui. Eu tenho a informação que a massa molar do ácido acético é 60 gramas por mol. Então, dois mols de ácido acético é a mesma coisa que dois vezes 60, 120 gramas de ácido acético. Então, os dois mols de ácido acético, que são a mesma coisa que 120 gramas de ácido acético, vão reagir com um mol de hidróxido de cálcio. Tá? Perfeito. Aí, eu tenho lá do meu cálculo anterior, que a minha amostra vai ter pelo menos 0,044 gramas de ácido acético. Para isso tudo aqui reagir, 0,044 gramas de ácido acético, vou montar uma regra de 3, eu vou precisar de x mol de hidróxido de cálcio. Montei minha regra de 3, vou multiplicar cruzado. x vezes 120, 120, 0,044 vezes 1, 0,044. 120 está multiplicando, vou passar ele para o outro lado dividindo. 0,044 dividido por 120 vai me dar 0,00037. 0,0037 é o quê? Grama cortou com grama, minha resposta é em mol de hidróxido de cálcio. Ah, achei a resposta? Ainda não, porque se você olhar bem aqui, ele quer saber quantos ml da solução ele vai ter que usar. Só que minha resposta está em mol, não está em ml. Só que lá no enunciado, eu tenho a informação que a concentração da minha solução de hidróxido de cálcio é 0,1 mol por litro. Cada litro dela tem 0,1 mol de hidróxido de cálcio. Cada litro tem 0,1 mol. Um litro é a mesma coisa que mil ml, ou seja, cada mil ml tem 0,1 mol. Então, se eu preciso de 0,0037 mol, eu preciso de x ml, montei minha regra de 3. Vou multiplicar cruzado para solucioná-la. x vezes 0,1 x, mil vezes 0,00037 dá 0,37. Vou passar o 0,1 para o outro lado, dividindo. 0,37 dividido por 0,1 vai dar 3,7. 3,7 o quê? Mol cortou com mol? Ml. Ou seja, minha resposta final é 3,7 ml. Espero que vocês tenham gostado da correção. Quem gostou, se inscreva no canal para receber notificação da postagem de um próximo vídeo. Até a próxima.